Música Equipa Comissão Organizadora Promete Se prepara a vida e a espiritualidade jovem católica Timor-Leste Oricimo Visita Papa Francisco Presidente Comissão Executivo Equipa Nacional Juventude Católica Timor-Leste No Coordenador Geral Encontro Papa Francisco Rosó Vencira E a Centro Convenção Dili Padre Francisco Indra do Nascimento Teixeira Ratoli Hirakne Rafaim Locke Formação na Socialização Basó Vencira Rotema Que a Vossa Fé Seja Vossa Cultura E a Salão Cambra Arquidiocese Dili Lecidere Sexta Padre Francisco Ratete Formação na Socialização A tu prepara a vida e a espiritualidade jovem católica E a Timor-Leste Conaba Se Mac Papa Francisco No Insa Papa Nha Missão Tuir orientação nebe Mac Igreja No Governo Fó Tuir Padre Francisco Formação na Socialização Nei Lacei o Sistema Geral Nebe Maca Iha Catac Que a Vossa Fé Seja Vossa Cultura Nebe Farreba Parte Tolo Se São Tolo Ne Macanesan Primário São Pedro O Rony é sucessor Segundo Conaba Bibliografia No Enseramento Papa Francisco Nha No Selucan Nessa Ele prepara E tem que fazer A Cisera Liliu Oense prepara Cisera Nha A vida espiritual Nunguana Nha Nene Molo Molo Papa Tomai Nha Rain Pelo menos E tem que Colega jovem Cisera Nemos Bele Hatene Seama Papa Também E tem que Formação Cisera Nene Eta Halibur E foi Cisera Cada Parroquia Nivel Secundaria No Ensin Superior Cisera E grup Categori Cisera Mas 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 Formação Dane E Formação Dane Ita Lhasa Sosy Formação Be Zeral Nebe Ita Iha Atu Simu Papa Nene An Se Toto Aten Tiana Nebe Kulia Kona Bake Ke Vosa Fe Seja Vosa Kultura Nene Iha Formação Dane Ita Dividi Partido Primeiro Quando Primeiro São Pedro Nen A Sucessor E Segundo Bibliografia No Ensinamento Papa Francisco Nene Encíclica Nen Exortação Serra Terceiro uma colher quando vai inculturação fiel evangélica e a cultura timor. Fatim Hanessan, Alexandrina Miguel da Silva Soares, Nozer, São Ribeiro, considera a formação NEM importante para ser Hanessan jovem, também o Rússia e a formação NEM, pela realmente luta ser a NEM fiel Hanessan jovem no Sarane Católica. A formação quando a socialização vai ser o sucessor São Pedro, em nome de desenho San Pedro, em nome de biografia, em nome de documentos, mas quem vai ser o Santo Padre, em nome de Morencio, em nome de Jesus, em nome de Jesus que em nome de Jesus e em nome de Jesus. Nós temos o Papa para visitar São Gerardom, mas nós temos a nossa fé e a nossa cultura. Então, o importante é ter vezes quando servem na Saira, nós temos que encerrar-se antes de ser o seu nome, mas isso é o seu nome da Saira, mas isso é o seu nome da Saira, nós temos a socialização, a formação, nós temos que preparar, E depois de uma visitação do Santo Padre, nós não nos agradecemos com a santa católica. Nós nos agradecemos. Nós gostamos de dar pra ir para a igreja, para que eles possam ver o futuro. Então, nós nos agradecemos com a santa católica e a santa católica. Nós nos agradecemos com a santa católica. Eu sinto o privilégio e a explicação é relacionada com a visita do Papa Francisco em setembro. A socialização não é importante para a França, é provável a devoção, o Espírito não é grande e forte, para que você tenha lutado com o fio cristão e o timor. O que é importante é que você tenha uma paz e estabilidade, que você tenha lutado com o fio, que você tenha lutado, que você tenha lutado com o fio, que você tenha lutado com a família, que você tenha lutado com a sociedade e a confiança. nação.